TEM ROCIA TEM TEM FE, TEM ESPERANÇA VAM COMPARTIR A MITANAYA COMAMANCO NPC AROBA CHRISTMAS EDITION Hoje nós temos dois invitados especiais Acompanhá-me para nos conhecer mais de nós E aí Olá, meu nome é Mileto Hina, Besselink E eu tenho três anos de idade Meu nome é Jordán Coleman e tenho dez anos de idade Seu Hina, quando você tem cantado? Sim, eu tenho oito anos cantando Oito canticas em total Dei, agora eu tenho cinco anos E agora, qual o tempo você tem cantado? 5 anos cantando E quantos cantigos vai ser aqui? 9 cantigos aca 9 cantigos aca tem 5 anos e está aqui Agora, que que tem mensagem de você cantiga? Para nos glorificar e nos rei que Deus nos ama a nós E você compreende também que treinam, escola, tudo é importante Mas é um pouco difícil para comer a mulher e viajar Mas você sabe como você consegue fazer aqui? Sim, normalmente é a escola, depois 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 a years, depois depois a cava Dedica o tempo para a canção E para a boa hora? E agora é a escola, e depois a mais tarde e depois a ter tempo para a treinamento Você sabe como você que agradece? Eu aprendi a palavra a Deus, eu não posso conseguir nada depois inclusive a nossa banda, a toda cor na bandeira e a Lei Isenia, também a escrever cantica na Ubi Dani, na minha mãe com o meu pai, a tanta felicidade com a nossa mãe, a famílida da própria família, e a nossa natureza e a nossas. Eu entendi que a jovem e jovem também, um dia você sabe o que ela sabe. na própria cantica. Você pode fazer algum tips para nós? Sim, sempre seguem o regime. Nunca me vou aqui com a minha presa viva. Sempre que eu adivarei com as coisas que gostaram. Agora nós vamos mostrar vocês uma canção nossa aí. Hoje a dia está lá sagrado e se nos creia dor. Para a minha sabiduria está em ver o seja. Esta nos protege do tempo bom e do tempo malo. Paz e oração, pois só esta nos salvou. Esta minha Deus, esta bom Deus, nos curva a la fé. Esta minha Deus, esta bom Deus, nos curva a la fé. Su amor está bondadoso, está doi universo. Nem mais que confio e votar, nunca nos entrega. Esta reina, sua reina, é a minha padre de paz. É a quinta temporada de paz. Nos tuve o risco e queres! Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, é venida a minha Deus, rei. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, é venida a minha Deus, rei. Vamos subir um braço, outro tempo é mais à la fé. Vamos celebrar, vamos celebrar, é venida a minha Deus, rei. Com Deus nos vim antes, nunca nada um bom para o bem. Quis da medo e vergonha, por ti salva, só nos abre um best-me. Pita-lossi, pita-lossi, pita-lossi. Pone miedo um banda, a la vergonha, pita-lossi. Pone bom miedo um banda, a la vergonha, pita-lossi. Hey, Murashi! Pita-lossi, hey, a bota hora e celebra. Pita-lossi, é ganadino, trei de paz. Pita-lossi, coa bin a mundo, a patria, se paz de tu casa. Pita-lossi, pão nos turba visitar sua casa. Pita-lossi. Pita-lossi, pão a la vergonha, pão glorifica. Pana-lossi, pão, pão, pão. Música Mullin Sim Pone miedo un banda, a la verdwens un banda Ponego miedo un banda, a la verdwens un banda Hei, Rashi Hei yaguta a ori celebrar E gada di nostre y di paz Guabina a mundo pa trecce paz te tu casa Vandos urbandishit a su casa Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!